Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo Bom pessoal, eu estou 5 horas da manhã agora, estou indo para o aeroporto pegar o meu voo Porque vai sair 6 horas ali em Floripa, estou indo para São Paulo no treinamento da empresa Eu fui convidado pessoal para uma empresa, sou representante de uma empresa multinacional Que está em 115 países, ela só ia entrar no Brasil daqui a 2 anos Mas aconteceu algo extraordinário, que ela comprou uma empresa aqui no Brasil E já está com a logística toda feita, então me falaram que no máximo 3 meses A empresa está trabalhando aqui no Brasil, já está, mas vai inaugurar Então, são produtos únicos, produtos que dá resultado na hora Tipo assim, tem um produto que é o Angel's, que em 2 minutos tira a ruga É um botox sem agulha Então, realmente, está fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos, em vários países E vai fazer muito sucesso aqui no Brasil também Então, eu convido vocês para participar junto comigo aí, quem está interessado E que tem uma qualidade de vida melhor Eu estou aí para dar apoio, estou saindo aqui do Florianópolis, vou lá para São Paulo fazer um treinamento Vou trazer o produto para cá para fazer as demonstrações Essa semana agora eu vou fazer as demonstrações aí com a minha equipe Então, o que a empresa está fazendo? Ela fez... Ela está fazendo uma promoção para fazer um boom no dia da inauguração Para fazer uma ótima festa aqui no Brasil Então, ela está fazendo simbolicamente para se cadastrar, garantir sua posição, um dólar E eu estou fazendo mais uma promoção em cima dessa promoção Então, os primeiros 50 que se cadastrar, tiver interesse de mudar de vida Ter uma qualidade de vida, fazer algo diferente para a sua vida Dá para ser o cadastro gratuitamente Mas os primeiros 50 Eu vou deixar todos os meus contatos aqui embaixo Aqui na barra de endereço Meu telefone, meu Skype Então, é só entrar em contato comigo, deixar seus dados Depois eu explico como funciona a empresa certinho Ou, melhor, se a pessoa quiser ir direto lá na minha loja Na Forquilinha, eu tenho uma loja na Forquilinha E pode falar com as meninas lá, com a Liz Morgana Ou com a Iziane Elas fazem parte da minha equipe Fica em frente ao material de construção Brasil Sul É Liz Morgana Moda Intima Fica do lado da Três Faces Vai lá, deixa seus dados lá E conversa com ela Depois a gente combina o horário certinho E eu explico certinho Primeiro você já garante a sua posição gratuitamente Você pode fazer parte da empresa Até sendo um cliente Já vale a pena Só no fato de se cadastrar e ter os produtos bem mais em conta Então, pessoal, você não tem ideia do poder desse produto Então, o produto é o Botox Sem agulha Passa o produto e em dois minutos já tem o resultado Sai completamente à rua Depende da maneira que é aplicado Ele dura de seis a dez horas Já foi comprovado E vários outros produtos que tem como sérum Que fazem tratamento realmente de criminais ruga Ele tem uma aparência mais jovem Ele tira manchas do rosto Aquelas manchas de mulher grávida Que depois de ganhar o bebê Ele fica com várias manchas no rosto Então, tem vários, vários produtos Que não tenha dúvida Que vai ser um sucesso aqui no Brasil Estou participando Me convidaram Tenho o privilégio Tenho alguns amigos fora do Brasil Que já fazem parte da empresa E já estou um ano com eles Desenvolvendo projetos Outros projetos Na área de marketing digital Então, a minha vida começou a mudar completamente Quando eu comecei Através de conhecer pessoas Pessoas de sucesso Pessoas que realmente Empreendedores de sucesso Esse vídeo, acho que de repente Vai ficar meio tremido Aqui no carro Estou indo para o aeroporto Mas o que vale a atenção, pessoal Então, não perca tempo Venha participar junto com a gente Formar uma equipe Uma equipe de sucesso Que não tem dúvida nenhuma Que a gente está fazendo uma equipe sensacional Já estou com uma equipe super bacana Vou trazer o produto Segunda-feira já estou de volta E já estou com o produto Para fazer a demonstração A minha equipe já está bem ansiosa Para começar a fazer a demonstração E começar a trabalhar Quando começar a inaugurar a empresa aqui A gente realmente Levar algo de valor Para a família brasileira Então, é isso aí, pessoal É só mais um vídeo Que eu estou fazendo Para mostrar para vocês O poder dessa empresa E vai ser o maior sucesso Espero que você Entenda e não fique fora Dessa empresa Vem participar junto com a gente Então, valeu, pessoal Daqui a pouco eu já estou chegando Aqui no aeroporto De Florianópolis E se vê em breve Até o próximo vídeo E fique com Deus E se inscreva no canal